Música Atropelamento da BR-406 faz vítima fatal criança de 3 anos de idade em Lagoa do Cerrota, município de Poço Branco. Atleta camarense teve lugar de destaque na corrida rústica de Ceramir. A Prefeitura de João Câmara faz modificações em canteiros para coibir prática viciosa no trânsito. Aumento de vagas de vereadores volta a ser discutida em João Câmara. Moradores do bairro do São Francisco promovem o 5º São João Francisco de João Câmara. Redenominação de logradouro público causa insatisfações na comunidade. Dizem que os mortos não aparecem. Será? Veja essa história da edição do seu Jornal do Dia, desta quinta-feira, dia 1º de agosto. Momento Saúde Música 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 O maratonista Denilson, popularmente conhecido por Pimba Fotografia de João Câmara, esteve no último domingo participando da prova realizada em Ceramirim, garantindo lugar de honra no pódio. Música Eu estou ao lado de Denilson, um conhecido Pimba Fotografia, maratonista, representante da cidade de João Câmara, que no último domingo esteve participando da 23ª Corrida Rústica, 30 de julho, professor Maria Lima, na cidade de Ceramirim, né Denilson? Música E sua classificação? Música Música onde eu estive participando na cidade de Seraminim, com grandes corredores antigo nacional de Vecil, amigo Guizinho, onde o cumprimento foi nosso amigo Vecil e o segundo Guizinho, e eu com a terceira candidatura na cidade do Guizinho. A Maratona Internacional de São Paulo será dia 06 de outubro, eu viajarei dia 05 para São Paulo, onde a empresa Madre Oriental está no patrocinado. Não é a São Silvestre? Não é a São Silvestre, não, é a Maratona mesmo. Ela é 42 quilômetros e 195 metros. Desejamos eles e parabéns ao FIMO Fotografia por nos representar tão bem em todas as competições de atletismo do estado do Rio Grande do Norte. Emanuel Taliba, para o TV, então. Depois dos mortos que surgiram em João Câmara de sua morte, apesar de não ter sido encontrado corpo algum, eis que surge, após alguns dias ausente, a desaparecida, mais viva do que nunca. Bom, dizem que morto não aparece, morto não aparece, mas quem está vivo aparece. Depois daquela onda de boato que a amiga Michele de João Câmara teria encontrado, tinha sido encontrado morto em João Câmara, que preocupou muita gente, inclusive os seus amigos, pessoas que a conhecem desde muito tempo, tem um carinho por Michele, aquela pessoa que não mexe com ninguém, vive a vida dela. E foi motivo de preocupação de muita gente. Eis que aparece quem estava desaparecido, que está aqui ao meu lado. A Michele. A Michele. A Michele está aqui. O que foi que aconteceu, Michele? Que você desapareceu e o povo atribuiu a sua ausência a um corpo que tinha sido encontrado aqui. Você estava onde? O que foi que aconteceu realmente? Eu fui pra Natal, peguei o ônibus de 5 horas na terça-feira, fui pra Natal. A mulher me deu uma passagem aqui pra Natal. Lá eu cheguei no posto da escola, fui pra casa da minha irmã, que eu passei lá na terça, quarta, na quinta-feira, fui pra extrema, pra casa da minha avó, pro aniversário da minha filho. Na verdade, você estava na casa do parente, digitando. Mas as minhas pessoas me batalham tanto livre. O que está aí? A grata, a notícia. É o que eu vou produzir há um bocado de anos. Não vai morrer tão cedo, é verdade. Michele, pois a gente está feliz de tê-la de volta aqui, vivinha, né? E dizer que as pessoas gostam de você e ficaram muito preocupadas com esse seu sumiço. E tem medo, se é verdade, dessa história que estava circulando pela cidade. Mas que bom que você está aqui junto com os amigos que você tem aqui na cidade. Eu senti, eu vi, senti o carinho que as pessoas estão dizendo que gostam de mim. É verdade ou não? Quando eu confundiça o colchê aí na frente, as pessoas dizem, ele não acredita não. Ok. É verdade. Que bom. Michele de volta conosco aqui em João Câmara. Evanduela Taliba. Tem muitos anos de vida, saúde e felicidade. Se Deus quiser. Evanduela Taliba com exclusividade para o TV Agendão. Projeto de lei que propôs alterar o nome do logradouro público ao se tornar lei, deu nova denominação Antiga Rua, 29 de outubro. Uma das portas de entrada de João Câmara, que já foi inclusive denominada Rua do Moinho. A lei aprovada pela Câmara Municipal de forma tacimente, segundo a sessoria da Câmara, quando não sancionada ou vetada pelo Poder Executivo, no caso a Prefeitura. Redenomina o logradouro para a Rua João Monteiro de França, apesar das opiniões contrárias de seus moradores. Acompanhe a matéria. Projeto de lei número 11 do vereador Oderlin Silva, Redenomina logradouro público e dá novo nome à Rua 29 de outubro, onde nós estamos agora nesse momento, que passa a se chamar Rua Antônio Monteiro de França. O projeto foi aprovado por sete votos a favor e dois contrários no último dia 20 de maio. A rua passa a se chamar agora Rua Antônio Monteiro de França. O município, o poder, a Prefeitura de João Câmara teria 15 dias para sancionar a lei. Como permaneceu em silêncio, o projeto foi sancionado tacemente. É o que nos informa a Câmara dos Vereadores. Portanto, fica a Rua 29 de outubro, passa a se chamar Rua João Monteiro de França. Mas afinal, o que os moradores estão pensando com essa mudança? Vamos ouvir os moradores da rua. Eu acho que não tem necessidade dessa mudança de nome de rua. Eu já estou aqui há 22 anos, Rua 29 de outubro, então por que mudar agora? A senhora faz 22, e quanto é isso que eu faço? Pois é? 30. Como é o nome da senhora? Maria Anunciada. Quarenta e tantos anos que eu moro aqui nessa rua. Quarenta e tantos anos que eu moro nessa rua. O que a senhora achou dessa mudança? Eu achei péssimo. Pra senhora não foi legal mudar o nome da rua? Não. Eu acho que não era pra mudar não. Porque tanta gente já tem esse endereço, tantas coisas a gente já tem com esse endereço. Aí vai ter uma oportunidade da pessoa procurar a gente e não tem como encontrar mais a Rua 29 de outubro. Eu estou aqui na casa do seu José de Souza, ele que fez um abaixo-assinado, encaminhou ao Poder Legislativo Municipal, solicitando que não fosse alterada o nome desta rua 29 de outubro. Seu José, como é que foi isso? O senhor fez em nome dos moradores, o abaixo-assinado? Foi ele. Passou de casa em casa em nome dos moradores, pedindo a contribuição da assinatura, pra que ficasse a Rua 29 de outubro. Não João Monteiro de França, né? Isso. Quando a gente foi na Câmara e assistiu a reunião, aí a gente fez uma reunião com o povo aqui, saiu de porta em porta e o povo disseram que não precisava mudar o nome dessa rua, porque era um nome já conhecido. Era o aniversário da cidade e até o vereador do Torquato e o vereador Marius Caetano votou contra o projeto, porque era um símbolo da cidade. E era uma referência, era a maior referência do seu Câmara e a Rua 29 de outubro. Verdade. Para o aniversário da cidade, que é nessa mesma data. Aí, foi de sete votos contra dois, né? Isso. Aí a população todinha, se não abaixasse nada, impediram. Eu deixei com o Presidente da Câmara e ele mandou enviar pra Prefeitura Municipal. Eu deixei uma cópia lá com o Nelson e eu não tive resultado dessa cópia, né? Segundo a assessoria da Câmara Municipal, a lei não teve resposta do Poder Municipal, segundo Edilson, e o projeto foi aprovado tacemente. É o termo usado pelo Legislativo Municipal, mediante o silêncio do Poder Executivo Municipal, no caso a Prefeitura Municipal de Jocama. A senhora, moradora também aqui da rua, o que foi que achou dessa alteração? É, porque no caso já faz muito tempo, né? E tem essa, não dá rua. Pra mudar fica muito difícil pra gente. Até em correspondência, assim, pra um cartão vindo de longe, não conhece mais a rua, né? É. Por conta da mudança. Eu fui uma que aceitei, né? Que aceitei e assinei, até porque eu tenho só 29 anos de Prefeitura, né? Como funcionária pública e moradora dessa rua há mais de 20 anos, pelo amor de Deus. Se mudar, complica muito a nossa situação, né? Pois é, tá aí a manifestação das pessoas. Não foi de bom tom para o povo, né? Segundo as declarações da população. E a gente resista, informa pra você que tá em casa, né? Da mudança e a manifestação popular pro povo aqui da cidade que parece que não gostou muito da mudança. Realmente a população em si não aceitou essa mudança, né? Aí que foi até relatado que o povo era pra assistir mais a reunião da Câmara, pra se informar mais. Mas o povo, muita gente assiste pela internet, né? Pelo rádio, né? Aí alguém que era de outra rua não se pronunciou, porque não era a rua dele. Ninguém é contra o nome de João Monteiro de França, que era uma liderança no município, mas que botasse nem outra rua que não tinha nome. Isso foi o que dá esse questionamento, né? Ele merece ser homenageado, com certeza a família, a família de bem. Mas a gente queria que botasse o nome em outra rua, que tem tanta rua que não tá nominada, né? Ok. Aí mostrando a insatisfação da população. Projeto do vereador Poderlin Silva, que foi aprovado pela Câmara Municipal. Poderlin, primeiro iniciaremos falando sobre o homenageado, né? João Monteiro de França e o porquê da escolha da rua 29 de outubro para o homenageado. Bom dia, Vanzinho. Bom dia, ouvintes da TV Web, Agendão. É uma satisfação em recebê-los aqui pra falar sobre um dos nossos projetos, no qual foi aprovado pela Casa. E a intenção, Vanzinho, de ter colocado o nome de João Monteiro de França naquela rua, porque nós sabemos, e quando em vida o senhor João Monteiro de França foi político na nossa cidade, tem raízes plantadas no nosso município, foi um grande comerciante. Por sinal, seus familiares continuam no ramo de comércio local, como cito aqui o exemplo de Carlinhos França, que tem uma loja aqui que dá vários empregos aos nossos munícipes. E eu achei por bem homenageá-lo em virtude destes fatos, que eu já contei e teve sua filha como vereadora de João Câmara na França. O senhor Gênero, o Zivão Venâncio, como vice-prefeito, por duas vezes. Então, eu achei por bem homenageá-lo. E na questão da escolha da rua 29 de outubro pra fazer essa alteração, é em virtude de 29 de outubro já constar no calendário oficial do nosso município, como a data de emancipação política do nosso município, a data do aniversário da nossa cidade. E eu creio que todos nós não ficaremos ófãos desde 29 de outubro, porque 29 de outubro, como eu falei, é o dia do aniversário de João Câmara. Ok, algumas pessoas na rua, Odelinho, questionam a mudança, alegando um certo prejuízo na correspondência, alguma coisa assim. E houve uma manifestação popular, através de um abaixo-assinado, que segundo eles, teriam entregue na Cama dos Vereadores, pedindo para que não fosse alterado o nome da rua. Essa abaixo-assinado chegou? Vocês tomaram conhecimento dessa abaixo-assinado? Sim, Vanzinho. Essa manifestação, lá de alguns moradores, não todos, eu creio que menos da metade dos moradores participaram deste abaixo-assinado. Por sinal, nós observamos que tinha residências que até a própria família inteira assinaram este abaixo-assinado. E este abaixo-assinado chegou na Casa Legislativa logo após a votação deste projeto, com a sua aprovação. Então, não tinha como rever esta situação, porque a Casa já teria aprovado. E foi encaminhado para o Poder Executivo e, em virtude deste prazo, já, creio que já virou lei, porque já extinguiu, já passou o prazo de 15 dias. E, realmente, a gente está sendo renominada à Rua 29 de Outubro para João Monteiro de França. Segundo informações de Adilson, da Câmara de Vereadores, que é o secretário da Casa, justificou que o prazo foi dado ao município de 15 dias, e o município permaneceu em silêncio, e a Câmara de Vereadores sancionou a lei de forma tacemente, que é o termo usado pela Câmara, quando o município permanece em silêncio. O projeto está aprovado e a Rua 29 de Outubro passa a se chamar, então, Rua João Monteiro de França. Vereador, obrigado pelas informações prestadas ao nosso povo sobre essa questão, e nos colocamos à inteira disposição a qualquer necessidade que possa ter. Eu que agradeço, Anzinho, a oportunidade de participar da sua WebTV, dizer que você também está de parabéns pelas coberturas que você vem fazendo, imparcialmente, cobrindo as coisas, os acontecimentos que acontecem no nosso município. Por sinal, já diversas vezes falei na tribuna da Câmara do importante papel que você vem desempenhando durante a sua trajetória jornalística aqui no nosso município, e eu só tenho a parabenizar a você que você continue com este brilhante trabalho e que seja reconhecido. Veja no próximo bloco que apresentaremos no vídeo a seguir. Morre criança de 3 anos de idade e é atropelada na BR-406. Prefeitura altera canteiros para reorganizar trânsito em Jucâmara. Número de vagas de vereadores volta a ser discutida no município e a preparação para o 5º São João Francisco em Jucâmara. Peixe todos!